No número 23, temos um 2 na casa das dezenas. Este 2 representa duas dezenas, como podemos ver aqui. Temos dois conjuntos de 10 blocos. Isto é uma dezena e isto é outra dezena. Assim, este 2 representa duas dezenas. Uma dezena e outra dezena. Este 3 está na casa das unidades e representa 3 unidades. Como vemos aqui, 1, 2, 3 blocos. Se adicionarmos 3 unidades a duas dezenas, as duas dezenas representarão 20 e as 3 unidades representam 3, o que dá um total de 23. Vamos escrever isso. Podemos dizer que 23 é igual a duas dezenas, duas dezenas mais três unidades. Mais três unidades. O que aconteceria se adicionássemos 20 a 23? Vou fazer isso. Suponhamos... Não, vou fazer uma coisa ainda mais interessante. Imaginem que pegávamos em 23, 23, e lhe adicionamos 30. Quanto é que isso dá? Começamos com 23, que está aqui representado, e adicionamos-lhe 30. 30 tem um 3 na casa das dezenas. Portanto, vamos adicionar 3 dezenas e 0 unidades. Vamos, então, adicionar 3 dezenas. Então, 1 dezena, 2 dezenas e 3 dezenas. Adicionamos 1, 2, 3 dezenas. Quantas dezenas temos agora? Temos 1, 2, 3, 4, 5 dezenas. Reparem, 2 dezenas mais 3 dezenas é igual a 5 dezenas. Então, agora temos 5 dezenas. E quantas unidades temos? As mesmas 3. Reparem, 3 unidades mais 0 unidades continua a ser 3 unidades. 3 unidades. Quanto é 23 mais 30? Vou reescrever. 23 mais 30 mais 30 é igual a 5 dezenas. Pomos um 5 na casa das dezenas, que representa 5 dezenas, ou 50, e mais 3 unidades. Vou escrever o 3 com a mesma cor das unidades, a cor de laranja. 3 unidades. Assim, 23 mais 30 é 53. Temos 2 dezenas mais 3 dezenas, que dá 5 dezenas. E 3 unidades mais 0 unidades, que é igual a 3 unidades.